E que delícia cantar essas canções contigo É uma linda canção de amor Abre teus braços e canta a última esperança A esperança divina de amar em Pai Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir A viver a beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar Sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem do mundo Iguais a você Se todos fossem iguais a você Se todos fossem iguais a você Que maravilha vivi Que maravilha vivi Que maravilha vivi Que maravilha vivi Uma cidade a cantar Uma cidade a cantar A sorrir A cantar A pedir A belleza Amar Amar Como o sol Como o sol Como um sol Como a flor Como a flor Como a luz Como a luz Como a luz Amar 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 Sem mentir Sem mentir Nem sofrer Nem sofrer Existiria a verdade Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Verdades que ninguém vê Se todos fossem do mundo Iguales O sol O sol Em O sol O sol O sol Que maravilha O sol Que maravilha O sol O sol Que maravilha Alí Para